fala aí galera do canal beleza bom dia e galera beleza então vai com filhotão peruano com mutação quatro meses de idade e já se dispondo pra canto aí esse filhotão que vou botar o nome nele aí galera se alguém tiver alguma sugestão o filhote está caindo umas peninhas ainda mas já está cantando tem um porte médio bem bonito bem disposto a ir pra canto mais um videozinho aqui pra vocês aqui do do canal quem tiver um nomezinho bacana para colocar nele ia dar uma sugestão nos comentários beleza galera e aproveitando deixa um like zin que ajuda também se inscreve no canal aí quem está vindo pela primeira vez nos quiser vai ter vários vídeos aí quero fazer um vídeo dos filhotes já saiu filhotes da da fênix da tempestade da rubi também já nasceu que a minha mutação esse filhote é da rubi rubi com o toro o filhote bonifão dos primeiros aí que a gente saiu da temporada foi da primeira cria da rubi dessa temporada os irmão do ninho dele falar para o amigo meu o iago levou eles de filhotes tratou no bico né agora vou trazer um vídeo dos filhotes também já estão cantando vieram mutação esse aí ficou mutação peruano né os outros vieram bem com uma mutação na perna ficou bem bonito os filhotes estão cantando também vem no dedo bem bacana parabéns aí água mas é isso aí galera deus abençoe vocês aí um domingo aí de sol bonito aí beleza valeu